A comunidade cigana está presente em Portugal há séculos e faz parte da nossa história. Historicamente, tem sido sucessivamente discriminada, tanto em Portugal como no resto da Europa. O preconceito histórico anti-ciganismo está enraizado por séculos de história e de exclusão. E esse preconceito foi bem expresso aqui pelas intervenções dos deputados do Chega e do CDS. Isto leva a números que nos devem alarmar a todos. 96% das pessoas ciganas em Portugal vive abaixo do limiar da pobreza. Cerca de 60% das pessoas ciganas vivem em privação material severa, que é 12 vezes mais do que a população não cigana. E também com condições de habitação frágeis. São dados preocupantes e que revelam uma desigualdade estrutural que impede a real melhoria das condições de vida no futuro. Desigualdade estrutural combate-se com medidas concretas e direcionadas. O preconceito é enraizado e estrutural combate-se com consciência da existência desse preconceito e com ação no seu combate. As ações a nível nacional são essenciais. A Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas se terminou em 2022 e tarda a construção de uma nova estratégia nacional. E são também essenciais as ações a nível local. E por isso saudamos esta recomendação trazida pelos cidadãos por Lisboa. O Plano Local de Inclusão da Comunidade Cigana em Lisboa, implementado sempre em parceria e com os contributos das entidades que representam as comunidades ciganas, é essencial para que Lisboa se torne uma cidade de todas as pessoas, uma cidade de comunidade e que inclua os nossos concidadãos ciganos. Obrigada. 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 Obrigada.